A nova responsável dos cuidados de saúde primários pretende dar continuidade ao trabalho feito pela antecessora e que passa pela implementação das chamadas Unidades de Cuidado de Saúde Personalizados nos Centros de Saúde, o que obriga a um trabalho em equipa. Temos neste momento 123 médicos de família no Atívio, em especialistas, temos 52 de informação, que é muito bom. E eu penso que dentro de 3, 4 anos tínhamos medicina, todos os dentes com médico de família, que era isso que nós todos pretendemos. Portanto, já há Centros de Saúde que já funcionavam assim, os Centros de Saúde pequenos funcionavam assim, funcionavam muito bem em equipe. Os Centros de Saúde com médico, um enfermeiro, duas enfermeiras geralmente, tem dois enfermeiros e um assistente técnico e as assistentes operacionais funcionavam já em equipe. Portanto, vamos só trazer isso que já existia, portanto, para todos os Centros de Saúde, os maiores, que é onde realmente as coisas, é mais difícil de gerir, porque tem um recurso muito grande. Até mesmo os utentes sem médico de família serão incluídos nas Unidades de Cuidados Personalizados, como é o caso do Funchal, onde metade dos utentes são de recurso. Eu tenho o Norte, não tem recurso, o Norte, portanto, são o Centro de Portemunais, não há consultas de recurso, todos os utentes têm médico de família. A Calheta temos 1.500 utentes no recurso, apenas, portanto, o resto tem tudo médico de família. A Ponta de Sol, neste momento que vai entrar, vai começar com a Unidade de Saúde Familiar, com os médicos, que são 5 médicos, era o mesmo número que tem aí, eu que vai ter, portanto, fica tudo. A Unidade de Saúde Familiar vai dar cobertura a todos os doentes da Ponta de Sol. As unidades personalizadas vão funcionar em todos os Centros de Saúde da região.